Saberei Reservar Sei que Deus sabe cuidar Incentivar e corrigir Fico nas Suas mãos Deixo que Deus decida Sua parte Ele já fez Mas agora é minha vez Minha vez de responder e corresponder Saberei quando for meu chamado De falar ou de ouvir mais calada Sei que estou para servir Para ajudar a construir Fico nas Suas mãos Deixo que Deus decida Sua parte Ele já fez Mas agora é minha vez Minha vez de responder e corresponder Fico nas Suas mãos Deixo que Deus decida Sua parte Ele já fez Mas agora é minha vez Minha vez de responder e corresponder Minha vez de responder e corresponder Amém.